O deputado Gilvanda Federal, da Tribuna da Câmara, fez um forte discurso contra o governo Lula e seus asseclas e sobre a implantação forçada de propostas da extrema esquerda no Brasil. O deputado lembrou que Lula foi vaiado na marcha dos prefeitos e disse Eu pergunto, como um cara desses teve 60 milhões de votos? Não saia às ruas. Eu quero ver Luiz Inácio Lula da Silva, esse ex-presidiário, fazer igual ao presidente Jair Bolsonaro e ir às ruas ser ovacionado pelo povo. O povo é apaixonado pelo presidente Jair Bolsonaro. Você vê o amor que o povo brasileiro tem pelo presidente Bolsonaro e o cachaceiro, o ex-presidiário, não sai às ruas. O deputado apontou que, sob o comando de Lula, o exército brasileiro defende criminosos. Ele disse Eu não troco um soldado da polícia militar por um general quatro estrelas dessa atualidade. Bando de covardes melancias. Começo pelo comandante do exército brasileiro, Tomás Paiva. Eu não troco um soldado da polícia militar, que eu tenho maior respeito e admiração, pelo comandante do exército. Geovanda Federal prosseguiu lembrando que Lula e seus aliados defendem o MST e se aliam a ditadores. O deputado disse Eles gostam de defender ditaduras, de defender ditador, de defender grupos como o Hamas. O ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, disse Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano Hebraim e de seu chanceler. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas. Olhem, o presidente do Irã era um assassino. O presidente do Irã, esse sim, era um gênero. Chamaram tanto o presidente Jair Bolsonaro que não matou uma pessoa de gênero. O presidente do Irã é um assassino, perseguidor, executor. Esse é o governo do PT, que admira ditadores e assassinos. Aqui no Brasil nós temos um ex-presidiário Condenado por corrupção na presidência da república Que realmente foi na marcha dos prefeitos e foi vaiado Foi vaiado Eu pergunto, como é que um cara desse teve 60 milhões de votos? Não sai nas ruas? Eu quero ver o Luiz Inácio Lula da Silva, esse ex-presidiário, fazer igual o presidente Jair Bolsonaro E as ruas ser ovacionado pelo povo, o povo apaixonado pelo presidente Jair Bolsonaro Você vê o amor que o povo brasileiro tem com o presidente Bolsonaro E o cachaceiro, o ex-presidiário, não sai às ruas Enfim, tenho opiniões que Ah, eu não critico a Polícia Federal, não critico o Exército Brasileiro A gente tem que diferenciar a instituição por quem a dirige E eu critico mesmo Eu não troco um soldado da Polícia Militar Por um general quatro estrelas dessa atualidade Bando de covarde melancia A começar pelo comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva Eu não troco um soldado da Polícia Militar Que eu tenho o maior respeito e admiração pelo comandante do Exército Eles que gostam de defender terrorista Um discurso de representantes do MST Para o Papa Olha só o que falaram, abre aspas Maldita seja todas as cercas Maldita todas as propriedades privadas Bando de vagabunda, esse pessoal do MST Criminoso Você quer ter uma terra, vai trabalhar Fazer igual meu avô Acordava quatro horas da manhã para ir para a roça Eu quero ver alguém do MST Acordar quatro, cinco horas da manhã para pegar no cabo da enxada Sabe nem pegar no cabo da enxada Sabe invadir terra Então eu espero Que realmente a gente aprove leis aqui no Congresso Nacional Para coibir isso Porque esse bando de criminosos que está com o facão, o armado Tem que ser recebido a bala Por produtores rurais Esses sim Sabem O significado de trabalhar numa roça Para terminar Só mais 30 segundos O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva Como eles gostam De defender ditaduras De defender ditador De defender grupos de terroristas como o Hamas Luiz Inácio Lula da Silva Disse Com pesar Soube da confirmação da morte do presidente irariano Ebrahim E do seu chanceler Minhas condolências aos familiares de todas as vidas Olha, o presidente do Irã Era um assassino O presidente do Irã Esse sim era um genocida Chamaram tanto o presidente Jair Bolsonaro Que não matou uma pessoa O presidente do Irã Um assassino Perseguidor Torturador Dez segundos Executou Perseguidor Esse é o governo do PT Que admira ditadores e assassinos Isso é o governo do PT Que tem licença Obrigado.